E aí, ó, os caras gravando na quebrada, vamos fazer. Fizemos o clipe na quebrada, Mandrake, bagulho, bum, explodiu, parça, tá ligado? Que doideira, mano. Mano, doideira, parça, eu não esperava isso, eu falei, mano, se bater mil views, eu sou o cara mais feliz do mundo. E tô rico. O mano aí, ó, o mano aí tá de prova. Bagulho tinha, sei lá, três semanas, tava 700 mil visualizações, né? Mano. Parça, pagou e mudou minha vida, tanto que a próxima música eu ia lançar, eu fiquei em choque, falei, mano, agora tem várias pessoas me acompanhando, não posso lançar qualquer coisa. Só que eu não tinha dinheiro pra lançar um trampo monstro, tá ligado? Tipo, na minha visão, não era um trampo monstro, não era um trampo, todos os nossos trampos foram monstros, tá ligado? Teve a nossa estética, a nossa parada. E aí eu fiquei em choque, mano, falei, mano, não quero lançar outra música não, parça, tá ligado? Deu medo, né? Deu, parça, mas nós trocou ideia, lançamos vários trampos, fomos lançando, pu, 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 todas batendo um milhão. Pum, pu, pu, todas que nós lançávamos. Aí deu uma acalmada um tempo, tá ligado? Aí as pessoas falaram, já era, esse moleque aí é só da Mandrake. Só lançou o Mandrake, já era, não consegue lançar outra música que estoura não. Aí minha coroa logo faleceu, parça, na época ainda. Tipo, já tava com essa brisa de tipo, mano, não consigo fazer mais música, da hora que explode. Minha coroa faleceu, mal bloqueio criativo, tá ligado? Um mês depois que ela faleceu, lancei tropa da Lacoste, tá ligado? O bagulho, bom, explodiu de novo, tá ligado? Aí veio, menor magrinho, explodiu. Nós erramos o cabelo ajudo, explodiu. Preto e dinheiro, aí já era, parça. Nossa, preto e dinheiro, não dá. Tá ligado? Aí já era, mano, aí que nós... Fiquei tranquilo, mano. E chefe? Chefe? Chefin também veio, veio chefin. Mano, veio, parça, eu lancei muita música seguida e todas bateu, tá ligado? Foi um bagulho que nós ficou louco, mano. Mano, mas eu que quando te conheci, eu falei, mano, a estética desse moleque é muito diferenciada. Os clipes, as músicas dele... Não lembro quando o Igão falou assim, mano, olha, se liga nesse moleque. Eu sempre gosto de conhecer coisa nova. Mano, eu coloquei no seu Spotify e só deixei rolando o bagulho. Eu falei, mano, não tem uma música ruim desse maldito, mano. Muita música boa, tá ligado? Eu não sabia o que era, não sabia de nada, tá ligado? E eu comecei a ouvir seus sons, eu falei, nossa, que moleque foda. Você lembra quando eu falava pro Igão? Mano, foi mó da hora lançar o drill da tropa da Alacocha, que a gente ampliou uma música do W1 Kulan, tá ligado? Que aquela digere, 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 dá, dá. Então, a gente ampliou essa música e aí atraiu o público do funk, né, mano? Que, tipo, quando dropa o beat, é logo um drill, os outros... Caralho, que porra, essa é a mesma reação que eu tive com o musão, tá ligado? Eu também, mano. Então, a gente atraiu muito o público do funk e nossa estética já é da quebrada do funk também, tá ligado? Tipo, eu nunca tive uma estética de trapper dos Estados Unidos pra essas paradas, até porque não é que eu não queria ter. Eu até queria ter a estética de lá, porque no começo eu pensava que, mano, eu tenho que fazer a parada de volta dos caras de lá. Só que eu não tinha nem conhecimento, mano, tá ligado? Eu nem sabia o que fazer, o que falar, o que os caras faziam, o que os caras faziam, o que os caras vestiam. Então, mano, eu falei, mano, vou seguir no que eu sou aqui mesmo. Fé em Deus. E o bagulho... E o bagulho...